O médico anestesista patobranquense Oswaldo Pipino alerta para o risco de vir a faltar anestésicos nos próximos dias, o que provocaria um colapso no sistema de saúde. O medicamento é essencial para os procedimentos cirúrgicos realizados todos os dias nos hospitais. A falta desta linha de medicamentos vai comprometer o trabalho médico e colocar pacientes em risco. No primeiro momento, dependendo do tipo de anestésico que vai faltar, pode ser que a gente precise utilizar de técnicas anestésicas menos usuais e menos seguras para as pessoas. Isso já é extremamente grave, porque quem gostaria de ser submetido a uma cirurgia com padrões de segurança diminuídos? Ou com... Sentindo dor, por exemplo? Exatamente, com risco de complicações maiores. Esse no primeiro momento. Num segundo momento, algo pior pode acontecer, que é a inviabilidade total das cirurgias. Então, qualquer cirurgia que possa ser feita na nossa cidade tem que ser cancelado. Cirurgias simples e recorrentes, como por exemplo, cesariana, cesarianas podem ser inviabilizadas totalmente. Eu estou segurando uma ampola de citrato de fentanila. Este é um dos principais anestésicos no mercado hoje. É algo como arroz e feijão no prato dos brasileiros. Antes da pandemia, ele custava, em média, R$ 2,50. Hoje, é difícil encontrar ele no mercado. E quando encontra, ele sai por mais de R$ 30. Esta é uma dificuldade que todos os hospitais brasileiros estão atravessando neste momento. A iminente falta dos medicamentos por causa da pandemia deverá trazer uma preocupação maior para com os pacientes de risco alerta ao doutor Osvaldo, que não podem adiar os procedimentos cirúrgicos. De fato, a preocupação é maior com o paciente da UTI. Por quê? Primeiro, o paciente já está no hospital. O paciente já está lá, está precisando do medicamento. E esse risco de a gente não ter o medicamento na hora que ele precisa para ele, pode ser um risco à vida dele. Esse problema também para o hospital é muito grave. Por quê? Porque o hospital recebe um valor de acordo com uma tabela. Existe uma tabela para os medicamentos. Então, vamos supor que o medicamento custa normalmente R$ 5, certo? Na tabela, o hospital vende ele para o SUS ou para o convênio por R$ 6. O hospital consegue lucrar, digamos, R$ 1. O problema é que o medicamento tem custado R$ 5, o preço dele é R$ 5, mas, na verdade, o hospital está comprando por R$ 25. Ou seja, a cada unidade do medicamento, o hospital leva R$ 20 de prejuízo. Isso aí, num consumo muito elevado, vai levar a um prejuízo, um desgaste do hospital, inviabilizando o serviço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.